Há um reconhecimento da sociedade que a Polícia Militar, em especial o militar que faz a parte preventiva, tem estado mais presente. Claro que com muitas dificuldades ainda a gente está organizando tudo isso. Nós iniciamos o governo com 40% da frota da Polícia Militar nas oficinas. Então tudo isso está sendo organizado agora. Mas essa assinatura de hoje é um gesto de reconhecimento do trabalho da nossa Polícia Militar, em especial para os praças. São aqueles que estão na linha de frente, que estão o dia a dia na rua, atendendo a comunidade, atendendo o cidadão. Então para nós é um motivo de muita alegria poder, de alguma maneira, com todas as dificuldades que é natural que o governo tenha, inclusive dificuldades financeiras, mas atender a essa categoria que é tão importante em defesa da tranquilidade do cidadão, que é a nossa Polícia Militar. Esses números já têm refletido também na queda do índice de criminalidade. Exatamente. Nós vamos fazer um balanço semana que vem, junto com o general Carbonell, que é nosso secretário de Segurança. Mas alguns números é possível nós já adiantarmos. 37% menos homicídios aqui em Curitiba, isso comparado ao mesmo período do ano passado. E Londrina chegou a 50% a diminuição de homicídios. Então, quer dizer, isso são vidas que estão sendo preservadas. É uma demonstração que a polícia tem trabalhado de forma técnica, atendendo um anseio da população, que é ter mais segurança.